Música Música Hoje direto da fábrica dos óculos Nós vamos apresentar pra vocês uma marca muito bacana Extremamente leve Feita toda de fibra de algodão É uma marca alemã A Stepper A Stepper tem óculos, tem armações de óculos masculinas e femininas Como esta aqui, ó Que eu vou provar pra vocês Entre tantas outras que tem Gente, a grande característica da Stepper É a qualidade dele e a leveza Ele é extremamente leve Como eu disse, ele é todo feito de fibra de algodão E pesa no máximo 8 gramas Então, quando a gente precisa dos óculos o dia inteiro É claro que tu precisa de um óculos que não te pese E que tu nem sinta ele no rosto Como esse aqui da Stepper Além da Stepper, é claro que a fábrica dos óculos Trabalha com as melhores marcas que tem no planeta A fábrica dos óculos trabalha com óculos solares também Além dos óculos de grau e possui laboratório próprio Que torna o preço da fábrica dos óculos muito mais competitivo Aqui nós compramos qualidade e preço bom Isso é muito bom A fábrica dos óculos atende homens, mulheres e crianças E possui também algumas exclusividades E uma delas é a grande experiência do professor Enio Que quando a gente fala em ótica aqui em Porto Alegre Ele é referência São mais de 30 anos de ótica A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim De encontro com a Nova York a uma quadra da Benjamin Constant E aqui você encontra as melhores marcas Pelo melhor preço E ó, as melhores lentes Semana que vem a gente volta Direto com uma dica da fábrica dos óculos E ó, as melhores 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 Obrigado.